Sabe aqueles momentos que nós criamos grandes expectativas, o famoso hype, e quando chega no dia, meus amigos, não é exatamente o que a gente estava esperando e vem aquele mar de decepções, né? Apesar disso tudo, eu sou um cara que defende muito o hype. Eu acho que sim, você tem que ter o hype, faz parte da diversão. Eu não consigo, pelo menos, não ficar hypado com as coisas que vão sair de Power Rangers e de outras franquias que eu gosto, como Star Wars, enfim, etc. Eu sempre fico hypado esperando que aquilo estreie, aquilo seja lançado em quadrinhos, etc. Mas existem sim ocasiões que, meus amigos, o negócio, quando chega no final, não fica legal. Inclusive, esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, eu me inspirei em um vídeo lá do meu amigo, Fábio, do Caverna do Musset, inclusive, estou com a camisa do Batman, né? O canal dele é dedicado 100% ao Batman, nosso Cavaleiro das Trevas, e ele fez um vídeo falando de 5 hypes, acho que eram 5 hypes, não lembro agora, viu, Fábio? Mas eram hypes de Batman, que na hora que saiu, não deu certo, né? Foi aquele negócio bem ruim. E o vídeo de hoje no Mega Power Brasil é basicamente sobre isso, hypes, pelo menos, hypes que eu tive e quando chegou, não ficou legal. E aí eu já aproveito pra vocês deixarem aqui nos comentários quais foram os seus hypes que, quando chegou no dia, não ficou bacana. Comenta aqui com a hashtag Escolha do Poder. E se você é de primeira viagem, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fica aqui conosco, porque tem conteúdo toda semana, tá? Tá? Terça, quinta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo, e toda quarta-feira sai o nosso podcast, que é o Centro de Comando, mais de uma hora aí, falando de Power Rangers. Então se inscreve aqui no canal, ativa o Power Sino das notificações e deixa o like, cara, o gostei, porque isso ajuda a impulsionar o Mega Power e mais pessoas ficam conectadas com o universo de Power Rangers. Vamos lá então, e não tá em ordem aí de decepção, tá? Tá em ordem do que eu lembrei na hora, enfim, esse vídeo basicamente não tem roteiro, eu lembrei de hypes na época e que depois viraram decepções. O primeiro deles é relacionado ao filme de 2017 de Power Rangers. Oxente, Rafa, você já falou aqui no canal, em rede social, etc, que você amou o filme de 2017? Como assim decepção envolvendo o filme? Na verdade não é o filme que me causou decepção, muito pelo contrário, eu adoro o filme de 2017, acho o elenco fantástico, uma ótima aventura, uma ótima trama, acho que eles podiam seguir aquilo, inclusive a mesma estética nas produções originais que a Hasbro quer fazer com a Netflix, mas minha decepção foi justamente o cuidado que eles não tiveram com o filme, bem como as sequências que não aconteceram, né? A Lionsgate e a Saban na época não tiveram cuidado em divulgar o filme como ele deveria ter sido divulgado. A gente já comentou em outras ocasiões que o marketing foi muito fraco, eles deixaram pra divulgar o trailer, o trailer principal do filme, dois meses antes do filme estrear, o filme saiu em março e eles divulgaram o trailer principal em janeiro, muito tarde, então o marketing ficou comprometido. Eu também acho que eles não deveriam ter focado muito na divulgação, nos uniformes dos Rangers, até porque eles só morfam no final. Seria muito mais interessante ter divulgado o filme em cima dos atores e atrizes, da mesma forma que eles levavam o elenco pras convenções, os pôsteres poderiam ser divulgados com o rosto deles desmorfados, até porque a boa parte do filme são com eles desmorfados. E aí o filme estreia em um período muito ruim, junto com grandes nomes como Bela e a Fera, Logan, se eu não me engano até Velozes e Furiosos no mesmo período. Então Power Rangers que estava retornando aí para os cinemas desde 97, não tinha um filme novo, ou seja, muito tempo depois, 20 anos sem ter Power Rangers nos cinemas, eles estreiam o filme com grandes blockbusters, achei assim uma jogada de marketing horrorosa. O filme até estreou bem, ele teve uma boa bilheteria no primeiro final de semana, só que aí meus amigos, nas semanas seguintes o filme foi caindo, caindo e não conseguiu se pagar, se eu não me engano. Teve até um bom número de vendas em home video, mas nos cinemas que era para ter rolado tudo, não aconteceu. E o plano, meus amigos, que era um de 5 filmes, foi todo por água abaixo. Uma grande decepção na época, porque era um hype muito grande, né, a gente ia ter Power Rangers de volta nos cinemas, e existia uma grande aposta, principalmente com essa febre de super-heróis, e aí não aconteceu. A gente está aí sem Power Rangers nos cinemas desde 2017, contando que no futuro aconteça novamente, e contando também que faça sucesso, né, porque Power Rangers merece estar nas telonas. Outro hype que virou decepção também envolve continuação, e nesse caso, Power Rangers Hyper Force, né, uma temporada completamente diferente, que estreou em 2017, em comemoração aos 25 anos de Power Rangers, uma temporada em formato de RPG, que correu em paralelo com Power Rangers Ninja Steel. Uma temporada que foi uma parceria entre a Saban, na época, e a Hyper RPG, que é um canal de RPG, na Twitch, e fez muito sucesso na época. Uma temporada que é canônica, apesar de estar em outro formato. A gente teve o retorno de vários atores e atrizes, né, até mesmo Jason David Frank, ele participou interpretando tanto o Tommy, que a gente conhece, quanto o Tommy, Lord Dracon, fez conexão com os quadrinhos, e fez muito sucesso mesmo de audiência. Tanto que, na época, se criou uma nova base de fãs, que começou a acompanhar Power Rangers por conta de Power Rangers Hyper Force, né, tem uma galera que só joga RPG, e aí viu aquele material, caramba, que negócio diferente, Power Rangers RPG, e é uma temporada que é canônica, etc. começou a acompanhar, só que aí, meus amigos, a temporada termina com o final em aberto. Ninguém sabia o que ia acontecer, porém, todo mundo tinha esperança de uma continuação, eventualmente, até porque terminou com um grande gancho para outras histórias. E aí se passaram anos, né, um ano, dois anos, três anos, e nada. Estamos aqui em 2023, e não teve continuação de Power Rangers Hyper Force. E, recentemente, a Melissa Flores, que foi uma das idealizadoras desse projeto, né, a Melissa que escreve os quadrinhos atualmente de Madden of Power Rangers, mas já trabalhou com a Saban por muitos anos, em várias temporadas, também ajudou no filme de 2017, ela comentou que iria, sim, acontecer uma segunda temporada. Tinha esses planos. Só que, como a Hasbro entrou nesse processo de compra, de comprar a marca, muitos projetos se foram, entre eles, a continuação de Power Rangers Hyper Force. Nesse trâmite aí de comprar coisas, muitas coisas deixam de acontecer, né, são engavetadas. E Hyper Force foi um desses projetos, o que é muito triste. A sorte é que agora nós teremos um quadrinho que continua os eventos, né, um único quadrinho, um shot. Assim, é melhor do que nada, né, eu gostaria que fosse mais. Eu gostaria de ver uma segunda temporada, uma mensal com Power Rangers Hyper Force, eu acho que toda a galera envolvida merece ainda uma continuação digna. Tô contente com o quadrinho, mas eu fiquei muito decepcionado em não ter uma continuação. Muito triste de ver a Hasbro não apoiando a continuação de Hyper Force, até porque a Hasbro é uma empresa que cuida de jogos de tabuleiro, né, D&D, Magic, tá com um sistema de RPG agora de Power Rangers pela Renegade, podia muito bem continuar a Hyper Force no formato que a gente viu lá em 2017. Ainda dá tempo, Hasbro. Chegando na reta final do nosso vídeo, são dois tópicos que estão super conectados, um não pode ser comentado sem o outro, foi uma grande decepção pra mim, um grande hype que eu tive, pra vocês terem ideia, eu sonhei como essa temporada poderia ter sido, sonhei de verdade, eu tinha sonhos com ela, que foi Power Rangers Super Mega Force. A gente volta lá atrás, primeiro a gente volta antes, em 2013, com Power Rangers Mega Force, temporada que veio para comemorar os 20 anos da franquia na época, e que teria uma continuação intitulada Super Mega Force, que adaptaria o Super Sentai Gokai, o Super Sentai super popular, onde os protagonistas se transformavam em equipes do passado, e durante a série tiveram várias participações especiais de atores e atrizes de Super Sentai ao longo dos anos. E a gente esperava que aconteceria algo semelhante a isso em Power Rangers. Só que a gente começou a ficar com o pé atrás, porque assim, Gokai é uma série longa, de mais de 40 episódios. E aí Super Mega Force só teria 20 episódios, ou seja, eles iam adaptar pouca coisa do material japonês, então a gente ficou assim com a pulga atrás da orelha de que algo ruim poderia acontecer. A gente teve o Mega Force, que eu já comentei com vocês várias vezes, é uma temporada que eu não vejo grandes problemas, ela é bem simples mesmo, parece Marimor of Power Rangers, não tem nada que eu diria assim, nossa, ela é horrorosa, acho que Mega Force, isoladamente, ela cumpre o seu papel. O problema vem na temporada seguinte, né, Super Mega Force, onde tudo é corrido, não tem explicação pra praticamente nada, quase nenhuma homenagem para equipes do passado, tiveram equipes de Power Rangers que não foram homenageadas, uma grande decepção mesmo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, comentando sobre como os quadrinhos têm ajudado a melhorar, não que a temporada, ela vire outra coisa por conta dos quadrinhos, porque o material já tá pronto, Super Mega Force já saiu, é aquilo ali, os quadrinhos vieram para explicar pontas soltas, e aí melhora um pouco a experiência de Super Mega Force dentro de Power Rangers como um todo, não a temporada de forma isolada, que pra mim foi um desastre assim, é muito triste, até porque eles tinham um material muito rico em mãos. E aí, decepcionou, né, foi um negócio assim triste, o primeiro episódio a gente até, caramba, estão indo bem, e aí quando foi no segundo, terceiro, o negócio começou a ficar bem complicado. E a gente tinha uma esperança de que o último episódio, que seria a Batalha Lendária, seria o ponto alto de Super Mega Force, e a gente esqueceria todos os problemas dos episódios anteriores, até porque a Batalha Lendária, ela começou a ser divulgada desde a época de Mega Force, e eles criaram essa expectativa, esse grande hype em cima desse evento, onde nós teríamos todas as equipes de Power Rangers até aquele momento, envolvidas em uma grande batalha contra o inimigo da temporada, né, que era a Armada. E aí chegou o grande dia, e o episódio não foi o que a gente estava esperando, também muito corrido, igualzinho a temporada, onde tudo foi corrido, o episódio também foi a mesma coisa, a gente quase não viu os atores convidados, quase não teve falas, tiveram atores e atrizes que nem comentaram nada nesse episódio. Eles até lançaram a versão estendida, que eu acho muito melhor sim, que é a versão que a gente viu na série de TV, só que, assim, a versão estendida só saiu lá fora, não chegou oficialmente pra gente aqui no Brasil, então muita gente não teve contato com esse material, que realmente traz algumas cenas melhores, assim, uma batalha bem legal contra o Imperador Mavro, mas a cena da Batalha Lendária é exatamente a mesma, que a gente viu lá na temporada mesmo, igualzinho ao episódio que saiu na TV. Então, foi sim uma grande decepção a Batalha Lendária, eu gosto da versão estendida, já comentei com vocês aqui, mas se a gente for ver o que eles prometiam pra gente, o que saiu no final, foi uma grande decepção, e por isso que eu falei que não tem como comentar Super Mega Force e a Batalha Lendária de forma isolada, são coisas que realmente eu gostaria que tivesse tido um bom cuidado, um ótimo cuidado. Se fosse a mesma equipe que trabalhou em Beast Morphers, Dino of Fury, o resultado final seria completamente diferente, né? O que é engraçado, porque no ano seguinte a gente teve Dino Charge, que foi uma temporada fantástica, beleza que eles demitiram uma grande parte da galera, mas ainda assim, tinham pessoas que estavam envolvidas de certa forma na franquia, e a gente vê a discrepância de materiais, né? Enquanto Super Mega Force, uma temporada muito fraca, dando charge o negócio lá em cima, então, pra mim, foi sim uma grande decepção. E a conversa continua com você que tá do outro lado, como eu comentei no início do vídeo, comenta aqui qual foi o seu grande hype envolvendo Power Rangers, que no final virou decepção. E assim, esse vídeo não é pra desencorajar ninguém de ficar animado pra nada, tá? Eu parto do princípio que sim, você tem que ficar animado pras coisas. Ninguém vai pro cinema assistir um filme esperando que ele seja ruim, a gente vai esperando que o filme seja bom, que a série seja boa, que o quadrinho seja bacana. Tenha sim o hype, é importantíssimo, faz parte da diversão, tá? Não estou mandando vocês não terem hype de nada. Não esquece também de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, Twitter e Instagram, nosso site também, que é o Mega Power Brasil.com. E não esquece, é claro, de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, o Apoia-se do Mega Power Brasil, que é uma plataforma onde você pode contribuir financeiramente. Se você quiser ir além de um like, de um compartilhamento, de um comentário, você pode apoiar a gente com o valor que couber em seu bolso. Nada que no fim do mês pese pra você. Beleza? Fazendo isso, você ajuda a melhorar os vídeos, trocar equipamento, o servidor do nosso site, manter essa máquina, que é o Mega Power Brasil, a continuar a crescer. Tanto pelo Apoia-se, quanto o botão Seja Membro, que esse botão que tá aqui embaixo, tem basicamente a mesma função. Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Alan de Gama, Carlos Alberto Petroni, e toda essa galera massa que tá aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. E aí,